Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Vamos para mais uma receitinha, hoje nós vamos fazer um estrogonofe de carne. Vamos para o ingrediente, meio quilo de carne da sua preferência, uma cebola picadinha, duas colheres de óleo, pimenta-do-reino, orégano e sal a gosto. Duas caixinhas de creme de leite e uma colher de ketchup. Vamos para o preparo? Vamos fritar a cebola. Agora, colocam três dentinhos de alho amassados. A carne. A carne vocês cortam em cubinhos, assim, ó. Uma pitada de pimenta-do-reino, o quilo de pimenta-do-reino, a gosto. Pouquinho de orégano, também a gosto. Uma pitadinha de sal, também, a gosto, gente. Agora, vocês deixam aqui no fogo até dourar. Vai pingando em vinho de água. Aqui a água, viu? Só até dourar. Olha, como já tá fritinha. Agora, coloque uma colher de ketchup, bem cheia. Vocês vão pingando água pra tirar esse douradinho, pra dar cor na carne. Olha como tá bonita. Gente, vocês não tem noção do cheiro. Maravilhoso. Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê o joinha, ativa o sininho, coloque nos comentários o que você achou dessa maravilhosa receita. Pronto, agora a gente vai desligar e colocar o creme de leite. Espera um pouquinho. Coloque as tuas caixinhas. Se vocês preferirem colocar cheiro verde, coloque. Olha que maravilha de estrogonofe. Olha que maravilha de estrogonofe. Está pronto. Oi, gente. Olha que maravilha que ficou o nosso estrogonofe de carne. Gente, eu agradeço a todos. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo da Cléo. E aí Amém.